Música Era por volta de 20 horas deste sábado dia 2, quando foi registrada uma colisão a cerca de 3 km de Florânia, na RNT 226, envolvendo um Ford Fiesta de cor prata, dirigido por João Batista de Araújo, residente em Nísia Floresta, e um GM Vectra de cor branca, dirigido pelo senhor Djalma Santos. O condutor e a passageira do Ford Fiesta tiveram fratura nas pernas, e o condutor do Vectra foi encaminhado ao hospital de Florânia e, posteriormente, a Natal. A polícia rodoviária estadual esteve no local e foi realizado o teste de etilômetro passivo do senhor Djalma Santos, que deu positivo para o uso de álcool. E, segundo a polícia, provavelmente foi esse veículo que avançou na contramão e causou o acidente. O condutor não foi preso devido ao seu estado de saúde. Já o motorista do Ford Fiesta deu negativo para o uso de bebida alcoólica. Segundo contou uma testemunha à polícia, pessoas ainda retiraram garrafas de bebida alcoólica do carro dirigido pelo senhor Djalma Santos. Ele deverá responder após recuperar-se do seu estado de saúde. Obrigado por acompanhar o nosso canal. Se você gostou, dá um joinha, se inscreva, porque isso é muito importante para continuarmos a levar esse conteúdo. E aí E aí Amém.